Chegou a hora que todo mundo estava esperando Os TJs referência da pressão Já chegaram Que de gordo Cadê você? Já tô prontinho aqui Tirem pressão E agora? Para a artilharia pesada Mostrem pra eles porque que vocês é que são Os TJs referência da pressão Não economizem pó Mostrem como é que se faz E clavem o nome de vocês No crânio deles O bagulho doido de verdade Vai começar Que comece a maior pressão do mundo Ficha de Deus E aí, como é que é, Boninho? A referência tá na área E a galera joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Vai começar Vai começar 5, 4, 3, 2, 1 Vai, fogo! Fogo! DJ UD é o brabo, porra Começou! 3, 2, 1 Põe a mãozinha pra cima e grita Pega fogo! Que legal! Estamos na área! E aí, Boninho, mostra como é que faz! Alô, Deguini, meu blaster! Faz teu nome no que legal, moleque! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Quem tem amigo corno aí, põe a mãozinha pra cima Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito Quem vai até altas horas da manhã, bota a mãozinha pra cima E bora fazer a contagem, Boninho! 5, 4, 3, 2, 1 E aí, Joga pra cima! Começou! Começou o bagulho doido, tu, que legal! Joga a mão pra cima e dá-lhe sol! Sol, sol! Sal, e dá-lhe sol! Sal, e dá-lhe sol! Sal, e dá-lhe sol! Começou! Eu quero ver! Vai, DJ! É agora, Jinguinho! Não pode parar Explode Então fogo no bar Então fogo no bar Então fogo no bar Pega fogo, que legal Estamos na área, estamos na área E aí, como é que é Agora O geral, sal 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 Eluça Eluça Em primeira mão Cheguei pra fazer Elua Uma das equipes que quando vem pro que legal Eles estremecem a frente, a frente aqui ó Bora amigo estraga rock que tá na hora E doida O imperador Weber te já falou Eu tô na área e eu tô com a referência E tá de, tá de, tá de, tá de estraga rock É a estraga rock, vai, vai Chegamos pra ficar, sem a Padrinhação É a estraga rock, fazendo extremação Acende logo a pólvora, avisa que eu cheguei Joga a mão pra cima, grita a roupa e grita hey Oh, hey, oh, hey A estraga rock faz um show bem diferente Com o Gordo I chromosomes Tinha referência tá com a gente Bora indoitar, pro rock cabra é sal Não importa o ponto da vida naquele ritmo Essa estrada é rock Comandante a frente aqui E o que legal lotado de punta a punta Bora pra cima Eu tô sabendo que tem gente no berço hoje aí Tá galando a segunda discórdia E dedicar parabéns pra quem tá no berço E a segunda da discórdia bota pra cima Só da hora Alô Didi Explode o bagulho Esse é o DJ Paulinho Bora sai da frente Bora sai da frente Bora sai da frente Na segunda da discórdia Tudo diferente na segunda da discórdia Pega fogo que legal A segunda da discórdia A base pra esse vídeo Não quero correria Gordo e Dinho Bração Arregaçando tudo A segunda da discórdia Eu só quero rock e tudo Pra segunda da discórdia Sal e daí sal Sal e daí sal Sal e daí sal Sal e daí sal A ICMSMC Esse é o DJ Paulinho Eu tava bem contigo Tô melhor agora Eu tava bem contigo Tô melhor agora Você quis ir embora Agora embora é minha moral Você quis ir embora Agora embora é minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Se tu fosse mil grau Não era ex Sal 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 E daí sal Joga a mão pra cima E daí sal E daí sal Joga pra cima 3, 2, 1 E aí Moleque doido Moleque é doida Moleque doido Dá a mão Sinto saudades Do que a gente não se vê Tá bonito É aniversário da Lorena Reis É amiga particular Do amigo Bial da Panda Parabéns Lorena Vamos saber Olha o Sabino Joga pra cima Joga pra cima Eu quero ver O bagulho em doida Assim ó Eu vou do rei E vocês vão do ron Ei Ei Toma Tá apaixonado Tá apaixonado Talvez curtir o gordinho Que é rapidinho Que é rapidinho Vem curtir o gordinho Que é rapidinho Vem curtir o gordinho Que é rapidinho Joga pra cima Mulherana Que vai cifrar Viva de frente Frete 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 Joga 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 Som Joga Sorte Sobe Da ispora Depois joga na minha cara Reunião Estrega Rock Pega Fuga Pobre motora, ministra, o tio do Tapanã Vai, 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 vai Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Quem tá gostando, bota a mãozinha pra cima O Botoqueiro tá desguiado 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 Desce, desce, desce Vai dançando, vai dançando Olha a referência que tá na área Eu quero ver, o bagulho ainda não Evoluiu, íntimo agressivo 150 fluiu Eu mando levar os que você nunca ouviu Eu sou o Gui, oh Vibeza, Vibeiro, Vibeiro, Vibeiro O Botoqueiro tá desguiado Pode começar a descer Vai descer, vai descer O Jô Sembigo é de Riga da JS Boutique Ele é sua esposa, Josi, por ali em Sonamânia Pega, pega a visão Os patrocinadores do Bagal Chama novinha pra cá Chama novinha pra cá Chama novinha pra cá Tapagão Hoje mulher a noite é de traição Hoje mulher a noite é de traição São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário Imperador Weber, tio Dieguinho da Alcaida O FJ, o Vitinho O Produtor Bagal, o DJ Marvin O Japa, gravação em CD, o doido Quem mais? Raul Guimarães, o Bola GDK O Diego de PDK, o Marcos PDK O Iago da Beladema, Rafael Cambista O da Tata Quem mais? Que o Gordo Rio Dinho Que o Gordo Rio Dinho Thiago Lima, bola do goqueiro Anderson Melo Equipe-chefe para Bruninho do Barreiro Eduardo Braga O João Zínido O pedreiro doido E o nosso amigo O gago do rock E o lourinho de PJ Ele tá todo ganhando A arte gravado em todos Meus pensamentos Ai, 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 amor E quinta-feira, aniversário Meu amigo Rômulo E ele já falou O Caribe vai ser palco do show O que nós tem que ter pra conquistar Mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar Mulher solteira Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia Ai, 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 amor Eu quero provar Meu Deus que me beijou Agora, agora, já Eu não te... Ai, ai, ai Olha a equipe, os cara de pau Vai quebrando Joga da Silva Cadê os homens solteiros aí? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Joga o anzol Joga o anzol e vai puxando o carrinho do céu Joga o anzol e vai puxando o carrinho do céu Os homens solteiros vão jogar o anzol E as mulheres sinceras também Joga, 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 joga Joga o anzol e vai puxando o carrinho do céu Joga o anzol e vai puxando o carrinho do céu Joga a sua filha Agatha Joga a Ana Joga o anzol e vai puxando o carrinho do céu Bota o bagulho tudo, bota o bagulho tudo, bota o bagulho tudo Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Domingo tem aniversário do Rafael Cambista Na quadra do batidão Os gordinhos de coracinho E a referência vai ser bagulho doido O nerim dos põe na fia do MC Rei O motora J, Davi Cadeirante O garçom gatinho O empresário Josué da TJ Renata Família Algo Bora macaco, você dona Cris Olha aniversário da Cris Domingo E o macaco já falou Vai ser mil graus, vai ser mil graus Vai ser mil graus E o nosso amigo O David Costa do Barreiro tá na área E aí, playboy do Passac, segura o playboy Olha só, olha só Olha só Presta atenção É só cachucadão, 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 cachucadão E a galera do Giovanni A galera da rede A galera da rede Ai, ai Caquiado, 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 ó Olha o caquiado, 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 caquiado Caquiado, 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 assim, ó Mano, esse é uísque puro, é Meu Deus É esse que é teu namorado, é uma velha Nosso amigo, o Solinho, nota 100 O Leno, nota 100 também, dona área Esse benefício já tá comigo Virou Virou Agora é o trancador Alenado Ela quer dar pra mantê-la, ela quer dar pra mantê-la, ela quer dar pra mantê-la, ela quer dar pra mantê-la Ah, que bagulho doido, que legal! E aí, pegada, ela está na área! E o Brasário, o Beto Multimarcas e o Begal Gold Não para, não para! E faz o caqueado, e fumo baseado, e faz o ca... O uísque puro, é o uísque puro, ó! I wanna love you and treat you right O Joãozinho sem freio do Dinha Daís e Edo, a família de Benevides Parra começou, parra começou, parra começou Parra começou, parra começou E o rock não pode parar, não pode parar E o rock não pode parar Agora o Jeguinho, agora o Jeguinho Eu vou fazendo o caqueado com a família PDK Eu vou fazendo o caqueado com a família PDK Larga tudo e vem pra cá, larga tudo e vem pra cá Eu vou fazendo o caqueado com a família PDK O DJ Dinho vem chegando Ó, que comecei O todo vem chegando O Danielzinho do Uber É a família PDK O Reinão Gustavo de Benevides É a família PDK Botando terror É a família PDK Botando terror DJ Ud é o brabo, porra! Tem o uísque puro gelado Os moleques são enjoados Aonde eles chegam Com a pressão pra todo lado Pra quebrada tô com Minha amiga Raíssa Moranguete Ela que tá na área Não para, só muda Vai rolar bagulho doido PDK não quer conversar Respeita a minha história Respeita a minha galera Fora da lição A PDK já tá mil graus Vai rolar o rock doido E eu vou indo E eu vou isso aqui Música Música Sabe por que eu voltei Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceitir de novo O meu amor vou te dar Vai ser O Jundinho O caçador de periquita O Marcos Pegado E os caras doidos É a lua Eu vou buscar Descreve o pau Vem sentir Vem amor Vem aqui Vem, vem Vem agora Tô na hora Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Olha a Sara Moranguete Tá na área Galera é uma tremenda Bora rio do baracalho do crau E aí Rômulo Chassaco Tem moral Tem emprego Ó foi o cabeludo Real Todo mundo faz partida Panelinha Essa galera é uma tremenda Panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho Pra ficar na panelinha E aí Nery Nos põe na fita Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro Davi Cadeirã Lá tem que comer bem caladinho Pra ficar na panelinha Se não sai Olha só quem vem aí Quem acabou de chegar É muito Olha que tá aniversário De hoje também E tá comemorando mais um De novo nosso amigo Pedro Miguel Ele que é filho De nosso amigo Empresário Magno Besconto E aí Pedro Dijá Parabéns pra você Muita saúde Muita saúde Muita sucesso E o rock tá mil graus Tô com a família Égua muito puxa Essa não fala nada Na panelinha Tô fora meu Eu vou dar-lhe sal Eu vou dar-lhe sal E aí ela se sai Dar-lhe sal Eu vou dar-lhe sal Os foques se são mal Os foques se são mal Os foques se são mal Bora vitória Bora vitória Os foques se são mal 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 Sal Sal Explode o Baku Morcos se são mal Morcos se são mal Morcos se são mal Morcos se são mal Rafael Cambiz Amiga Valério E o Pedro A pega-fuga Balançando o ombro Bem no caqueado Balançando o ombro Aqui nós faz o rock Um abraço pra você Dudu Hoje eu tô de rock Galera do Play Sou amigo DJ Mais vez também Da Nádia Segura Esse turismo Muitas tentação Hoje tem fronteira Isso formou Vamos chegar de um calmo Só que Balou Repara o meu cantinho Vou descer vários Juiz que o bagulho Joga o rapetão da pistola Joga o rapetão da pistola Qual foi o Vitinho? Mais de ladinho Que ela gosta Só falta de cota 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 E a novinha 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 É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria É sempre assim É sempre bagulho doido Porra, porra É só putaria A garupa e vai A garupa e vai A garupa e vai A garupa e vai Eu levei ela pro estudo Ela ficou alucinada E aí Danilho? Desceu e viciou Foi da filha da área E aí Viciou? Bagulho doido, bagulho doido Ela ficou muito alombrada Levo só pra essa Tô apaixonada Hoje tô te parar Eu vou mostrar um vídeo Peguei na tua flauta Tua cobra Apareceu Ela subiu Desceu Subiu Desceu Ela subiu Desceu Ela subiu Hoje tô te parar Eu vou mostrar um vídeo Eu peguei na tua flauta Tua cobra Apareceu Ela subiu 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 Desceu Ó, vocês não podem beber E uma cobra Você bebe e você vira um fresco E depois já sabe Você sabe o que vai acontecer depois Vai rolar o passinho do frango depois E a minha amiga empresária Carlinha Mudeiro A mulher dos fogos É a esposa do meu blaster E aí Carlinha? Isto Uma maratona de festa Incansável, né Marcos? Ela falou Nunca trabalhei tanto na minha vida Como eu trabalho com a referência É fogos todo dia, mano Ela tá seca, mano Ela senta, senta, senta Ela senta uma porra Senta, 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 senta Tá certo ele, hein Não quer ser quebrado no final de semana Esse bagal aí, moleque Não vai escapar no final de semana Porra, seta, seta, dá, tenta, senta Ela senta pra porra Ela senta pra porra Dinha Porra, é satã no beckim Porra, é meu baratim Desculpe, desculpe com uma bichinha Quero nem saber, hoje eu vou baratinar Vou transar e vou beber Vou fumar o beck e há o som de matuí Faz amiga, quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de pé aqui? Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de pé aqui? Saí pra bala, tá chupando, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Me botando, me botando, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Já vôs o que produziu, mais uma que explodiu Quer rir, quer rir? Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando Descubri com uma bichinha, quero nem sa... Só parece pra ser Deve te dar louco, eu tô só calado Que está merro Onde eu vou te pegar? Amigo parrudo é que me garotar de mosquero tá na área Tá botando o esquema, bota coisa e meu bandido Sempre tá roubando a senha E da sua boca não quero ouvir te amo E da sua boca não quero ouvir te amo Só de te pegar de junto com força, vou te socar Socar E é o papo que ela tem, irmão Carinha, boca, tu não vai ouvir te amo Onde já tá quebrada, bota a boca de normal Minha cheira caia de mel, eu nem sei ter Já tava bom Minha cheira caia de mel, eu nem sei ter O Federer O motor oficial do Grande Marajó Minha cheira caia de mel, eu nem sei ter Já tava bom Minha cheira caia de mel, eu nem sei ter Já tava bom Só soca a safadinha, que delícia, vai socar Soca a safadinha, que delícia, vai socar Soca a safadinha, que delícia, vai socar Minha cheira caia de mel, eu nem sei ter Já tava bom Daí, gente, ele é o beat É esse o nome? Mozaul Primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua propção E por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico louco Embriagado E gasto meu dinheiro todo A melhor parte É que não tem buchicho Não tem perreco E não tem fofoca Eu pago e vou embora Quinta-feira vai rolar a segunda parte Do aniversário da Lorena Reis Lá no Caribe Do aniversário do meu amigo Romulo Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer sua ex-mulé Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer sua ex-mulé É o melhor lugar pra tu esquecer sua ex-mulé Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulé Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduzo das poderosas E aí Bruninho da família Pit Me traz uma dose Diz que deixa elas à vontade Pra fazer o striptease Que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Tu, 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 tu Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosas Aê garçom Me traz uma dose Gordo e dine o bração É bagulho doido Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar buga dela É, quem diria Quem diria Mas ela quer os envolvidos De copo na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha E curtir esse bailão Robinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Eu sou no River Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo popo no chão Mas chegando no baile pra que ela é a sensação No chatinho, eu bem curti, mostrando sua sendoção Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão abundos, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Vocês! Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinhas Senta e me enxerga, caralho, fica nem me enxerguinha Senta e me enxerga, fica nem me enxerguinha Senta e me enxerga, fica nem me enxerga Sim, desculpa, pai, sim, desculpa, mãe Hoje eu vou assar pro jefe da cintura ignorante Sim, desculpa, pai, sim, desculpa, mãe Hoje eu vou assar pro jefe da cintura ignorante Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci o estágio, fui logo pro setor Veio o DJ e de quatro mil E aí, parceiro Rildo! Bora cair do cravo, você também, amigo Gabriel O Maramiel da Panaliga E o nosso parceiro Rômulo, também ganhado Vamos lá, Rômulo! Quinta-feira universal do Rômulo E aí, que me siga, o Maipenso, Boninho! Me desculpa, pai, me desculpa, mãe Hoje eu vou assar pro jefe da cintura Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O Ritmense aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta cá, vai Vai, vai, vai Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha É doida, é doida Amigo bocotó, mais pobre Amanda Rayol, o Diogo, o Jumuleque da Baixada O Rogerinho da Baixada, você do Depósito LR E a boutique, e eu sou do Lumepe Ei, que bagulho tá doido Só quebrau, só quebrau, só quebrau Vral, vral, vral Favela, fica doidinha É doida